Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Boa tarde, mulher abençoada. Para toda a família brasileira, Deus te abençoe. É muito bom estar mais uma vez aqui na Rede Boas Novas apresentando esse programa para você. Nós estamos rumo ao aniversário de 25 anos da Boas Novas. Na verdade, a data é amanhã, dia 15. E estamos aqui celebrando muito felizes e agradecidos porque o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou. E nós estamos fazendo essa programação para abençoar a sua vida. A Rede Boas Novas é uma missionária. Começou lá em Manaus. Foi um desafio de formiguinha, de pessoas que acreditaram no sonho de Deus, que Deus colocou no coração do pastor Samuel, através de um irmão que estava distante da família. E aí ele falou que ele queria muito mandar uma mensagem para a família dele. E aí então gravou um vídeo e queria que mostrassem na televisão, mostrassem em algum lugar que ele estava bem, que ele estava vivo e que ele tinha aceitado a Cristo. E isso comoveu o coração do pastor Samuel. Deus falou profundamente, através do Espírito Santo, com ele. E aí ele começou esse sonho, esse projeto. E é interessante estimular também você. Sabe lá o sonho que Deus está colocando no teu coração? Você pode pensar assim, Ah, impossível, não vai acontecer, não vai dar certo. Mas, queridos, sonhos, eles acontecem. A gente tem que buscar mesmo. E o pastor Samuel juntou a igreja toda e, de repente, aconteceu essa história. Estamos aqui, há 25 anos, falando de Jesus, levando uma mensagem abençoada, que edifica, que não ofende o seu coração. E é para toda a família. Então, quero convidar você agora para entrar lá no nosso site. Entra no nosso site e conheça a programação. Lá você vai ver programas para toda a família. Nós temos jornalismo, programa para criança, para jovem, discutindo a Bíblia, cultos abençoados. Então, entre lá. E lá mesmo você pode se tornar um semeador da Boas Novas. Continue esse trabalho, gente. Continuamos esse trabalho de formiguinha. E convido você para fazer parte dessa missão. Bom, hoje nós vamos ter um programa diferente. Vamos falar do programa Espaço Feminino. E eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, que faz parte dessa emissora, dessa casa, não só aqui no programa, foi apresentadora do Espaço Feminino, é a Cecília Bahia, que é jornalista e dubladora também. Tudo bom, Cecília? Tudo bem, Luana. Uma alegria muito grande estar aqui, participar com vocês, dessa festa, né? Porque são 25 anos da Boas Novas. O Espaço Feminino, que é um programa de muita relevância. Eu estou, assim, muito, mega feliz de estar aqui. E aí você pergunta, olha essa voz, né? Dubladora mesmo. Eu não tenho dom, mas ela... Não, eu me tornei dubladora depois que eu vim para casa. É uma outra fase da minha vida, é. Depois que eu vim para Boas Novas, eu acabei... São muitos desafios, né? Não, e sonhos que você... Você começou no início do programa falando de sonhos, aí eu tinha esse sonho alimentado muitos anos e que eu abandonei. A gente dá prioridade a outras coisas na vida. E foi aqui na casa que reacendeu e eu comecei depois a estudar para ser a minha nova profissão hoje. E o Espaço Feminino foi um dos primeiros programas da Rede Boas Novas. Ele começou lá em Manaus, né? A gente era apresentada pela Márcia. A Márcia começou o programa lá. E aí, quando nós viemos para cá, para o Rio de Janeiro, veio junto. Tem mais ou menos... A Cecília estava aqui compartilhando, porque ela participou desde o início de tudo. Do primeiro espaço. Foi? Do primeiro espaço. Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, porque... Que tem mais ou menos uns 11, 12 anos. 12 anos, né? Porque a emissora veio para cá, acho que era em 2005. Que a emissora veio para cá, para o Rio de Janeiro. Então, 2004, 2005. Então, eu participei do primeiro. Que maravilha. Bom, a gente vai conversar sobre isso. Vamos falar aqui das nossas experiências. Vamos ter alguns VTs para mostrar para vocês, para a gente relembrar algumas coisas que aconteceram. E eu quero apresentar na cozinha. Nós vamos ter lá o nosso chefe fazendo pão italiano. É o Leandro Kouzakiewicz. Esse nome é difícil? É, um pouquinho. Tudo bom? Tudo bem? Obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Deus te abençoe. Ah, obrigado. Já estou curiosa, porque pão italiano é bom para toda hora. É, é uma receita fácil e, assim, é uma receita saudável também. Apesar de as pessoas pensarem que não, mas é um pão que não leva leite e nem ovo. Ah, então fica mais fácil para as pessoas. Para quem tem tolerância à lactose, é excelente. Mais acessível para todo mundo aí. Então, obrigada. Daqui a pouquinho a gente vai na cozinha fazer esse pão italiano com o nosso chefe Leandro. Mas, enquanto isso, vamos bater aqui um papo. Quero saber, Cecília, como tudo começou na tua vida, né? Você disse, primeiro, aqui no Espaço Menino, no primeiro programa você participou, sendo entrevistada? Como é que foi? Não, na realidade, Luana, eu vim para trabalhar na casa como roteirista. Eu não tinha mais, eu já tinha deixado o sonho de ser apresentadora de lado. Quando eu vim para trabalhar na casa, eu vim para ser roteirista. Então, você queria ser apresentadora, você trabalhava no ramo? Não, eu já tinha trabalhado no ramo, eu já tinha feito outras emissoras. Então, eu já, mas aí a vida vai fechando os seus ciclos e eu digo, não, então eu vou me dedicar à minha profissão. Aí, quando eu soube da vinda da Voz Novas para cá, eu disse, bom, vou mandar meu currículo, né? Aí, eu mandei meu currículo e fui contratada pela casa para ser roteirista. Então, eu vim para cá compondo o time de roteiristas. Na época, foi... Para compor as pautas, né? Eu e Silvio. O que é que o roteiro faz? O que é que o roteiro faz? Escreve, conceitua o programa, criava junto os programas, redacionava o programa, todos os programas da casa naquele momento. Então, o Espaço Feminino e o Cabeça para Cima foram os dois primeiros programas que entraram no ar. Eles entraram no ar no mesmo dia, eles estrearam acho que dia 7 de setembro. Então, eu participei... Já saiu o dia, 7 de setembro. 7 de setembro. Foi quando eles entraram no ar. Os dois programas da casa foram o carro-chefe. E eu me lembro perfeitamente como foi feito isso, porque eu me lembro que a Ana de Ava falou assim para mim e para o outro roteirista. Olha, eu quero que vocês conheçam o programa. Como é o Espaço Feminino, ele não precisa que a gente crie, porque ele já vem de Manaus para cá. A apresentadora, o formato, né? Como é que é... Só para a gente dar um upgrade no programa. Foi quando eu vi, eu disse que, gente, o programa está pronto. Deixa eu te falar uma coisa. A questão do Rio de Janeiro, que é fundamental, por que a gente está aqui? Porque no Rio de Janeiro é o centro de comunicação do Brasil, basicamente, né? Que é o Rio e São Paulo. Então, aqui a gente encontra muito mais fácil profissionais que estejam já preparados para enfrentar a câmera, porque também não é fácil. Como vem pessoas aqui que ficam tremendo, com vergonha, com dificuldade, com a voz presa, porque nunca participaram. Mas aqui a gente tem a maioria dos cantores que estão aqui. Então, aqui é muito mais fácil... As personalidades, né? Isso, é muito mais fácil você encontrar pessoas para participar e trazer convidados especiais. É, por isso que veio para cá, né? E ampliar, né? Estender as nossas tendas, né? Isso. Então, foi isso que o pastor Samuel fez. Então, eu vim para cá para ser roteirista. Então, eu compunha o time de roteiristas e que redacionavam e criavam todos os programas. Eu me lembro que quando eu sentei a primeira vez com o pastor Samuel, eu digo, Jesus! Eu vou sentar junto com o pastor Samuel e a dona Rebeca para fazer o Cabeça para Cima. Aí você descobre que eles são maravilhosos, né? E ele era muito brincalhão. Ele deu o nome Cabeça para Cima. Aí eu disse, pastor, cuidado. Esse é Cabeça para Cima, Cabeça para Baixa. Ele disse, mas é isso mesmo, o mundo está de cabeça para baixo e a gente tem que virar de cabeça para cima. Então, foi um momento muito gostoso. E o espaço também, porque a gente criou com todo, sentou com a Márcia, que era apresentadora à época, né? E fomos ajustando, fazendo quadros novos. Então, quando foi o primeiro programa, é como se fosse um filho. É verdade. É um filho. Porque a gente vê o cenário sendo construído. Ele foi desenhado por uma arquiteta. É, uma cenógrafa, a Sandra Noronha. Então, assim, foi tudo pensado com muito carinho. É um espaço, realmente, quando saiu de Manaus, criou esse cenário lindo, que todas as pessoas que chegam aqui ficam, sabe, assim, ah, que lindo, que lindo. Não, o cenário é lindo, né? É, muito caprichoso. Então, eu quero também aproveitar essa oportunidade e mandar um beijo para a nossa querida Márcia Costa. Obrigada por toda essa dedicação, porque esse sonho nasceu no coração dela, né? A ideia do programa e tudo. A gente tem trechos do programa da Márcia aqui. Ah, que bom! Então, eu quero aproveitar e já chamar para você assistir um pouquinho e matar a saudade. Vencendo o desânimo em Cristo Jesus é hoje a reflexão, é hoje o movimento espiritual que você vai fazer, esse é o plano de Deus para você, que você viva em esclarecimento, que você viva como a vereda do justo colocada na palavra. E parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E viva a Lidia! Mas seja a Lidia, ou desculpa. Aniversário de Lidia de Pires! Amém! Louvadeus por mais uma hora de vida, né? Agora a hora de brincadeira, a hora de verdade. Vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá, para Brunélia, artesã, hoje com a gente toalhinha romântica, visualizando aí o dia dos namorados. Vamos, Brunélia, com você! Vamos lá, então? Vamos! Nós vamos precisar de uma toalhinha. Certo. Aqui eu peguei uma toalhinha de veludo e a barrinha de tecido, que você sempre vai colocar dois centímetros a mais de cada lado. Gente, olha, é assim, hoje a gente quer conversar com você sobre você ser essa obra-prima do pai, a gente quer conversar com você sobre o quanto você é única, o quanto você é importante e você, como uma obra-prima, pertence ao pai. É a autoria dele, é a autoria daquele que te fez, o teu pai. Eu tenho um Deus que me cura, que me sara, que me libertar. Eu tenho um Deus que perdoa o mais pobre pecador. E aí, eu gostei, isso foi gostoso de ver, né? E eu me lembrei agora, Luana, quando a Ana de Ava, que eu ia falar anteriormente, me chamou para ver quem era apresentadora e como era o programa que era feito em Manaus, e eu olhei e falei assim, meu Deus, essa moça nasceu para fazer isso. É, linda. Porque a Márcia tem a comunicação entreinhada nela, né? E sempre passando a mensagem do Senhor Jesus, né? Sempre, né? E com aquela naturalidade muito grande, com unção, com beleza, com conteúdo. Com essa vontade de que a pessoa de casa realmente recebesse esse amor, essa graça divina. Não, é assim, eu olhei e me lembrei de muitos momentos aqui no Espaço Feminino, aquele encontro de amigas que eu fazia com a Ana de Ava. Esse barulho, essa festa, essa alegria da mulher, né? Exatamente. Eu fico incomodada, vou confessar uma coisa. Por quê? Quando eu dei muito homem. Porque o Espaço Feminino. Ah! É para ver, vamos dizer assim, a inspiração, o pensamento, é mais feminino, mais leve. Sim, concordo com você. Mas os homens, eles vão dar para a gente o outro lado, o outro pensamento. Não, não tem problema nenhum, eu vi um, vi dois, agora vem só homem, aí já fica... Aí é o Espaço Masculino. É, eu falei um dia, eu falei... Mas eu adoro ver homem na cozinha. Não, na cozinha, sim. Hoje a gente tem um representante aqui. É, viu? Homem na cozinha é ótimo. Mas tá entendendo? Sabe, tá entendendo? Às vezes porque, por exemplo, a gente fez um tema sobre a família e a igreja, priorizar. Se existe isso. E aí eram dois pastores e assim virou um programa muito teológico. Aí eu fiquei assim, olha, eu acho que vou falar para as meninas da produção, vamos trazer mais mulher, porque a mulher tem uma visão diferente, mais leve, mais doce, mais sabe, graciosa. Aí o programa ficou bem assim, eu fiquei até assim, sem saber direito o que falar, porque eu estava tão assibílico, tão pesado. É, mas é a visão deles, né? Não tinha ninguém para debater, nem para... Eu! Só tinha você, você ficou sozinha. É, eu tive cuidado. Você era apresentadora, né? Eu não estava falando, você estava perguntando. Mas foi uma bênção, o programa ficou ótimo. E a outra questão que a gente viu do VT, né, que são os quadros, que é essa parte do bate-papo aqui, dos cantores participando, do artesanato, o que eu acho muito interessante, porque o artesanato, por exemplo, ajuda muita gente mostrando ideias de como ela pode ganhar uma renda extra, e o que eu acho mais gostoso ainda é que tem tanta gente com uma criatividade extraordinária e traz aqui para a gente uma liberalidade de dizer, olha... Uma generosidade, né? É. E eu acho legal do espaço o conceito de a gente sair da casinha, né? Vamos pensar fora da caixinha, porque mostra a mulher na sua atividade, ajuda a ter uma renda extra, é uma mulher dinâmica, é uma mulher que trabalha, é uma mulher inteligente, que pensa em todos os assuntos, que se preocupa. Então o espaço, nos seus diversos quadros, mostrava que a mulher evangélica, que a mulher cristã, ela não é para ficar aquela coisa, né, não estou no saião, não. Ela é uma mulher livre em Cristo. Livre para falar. Para falar, para fazer, para executar. Então o espaço com os seus quadros, os seus diversos espaços dentro do espaço feminino, mostrou isso para a mulher evangélica e mostrou isso para o mundo, para a sociedade. E a gente cumpre o nosso papel de auxiliadora, né? Auxiliando também mulheres, famílias, aí espalhadas pelo Brasil inteiro e pelo mundo, porque também passamos por essa transformação de exibir a programação pela internet, né? E isso também é um alcance extraordinário. Eu viajei para fora e acompanhava a Rede Boas Novas. É incrível o poder da comunicação de hoje em dia. E agora a gente está migrando, né? Que a gente sempre fala aqui das nossas redes, né? No YouTube, que o nosso programa vai inteiro, íntegra para lá. Então a pessoa que perde o programa, por exemplo, ou quer assistir de novo, quer compartilhar com alguém, ela tem essa capacidade de liberar um link e a pessoa poder ver. E isso é maravilhoso. E tinha um quadro, Luana, que era o Curtindo a Vida, que a Adriana Tose fazia. Eu roteirizava para a Tose. Então, era justamente mostrando esse lado da mulher. Vai se divertir também, né? Vai aproveitar a vida. Deus te deu isso como bênção para você aproveitar, para você sorrir, sair com a família, namorar, aproveitar com o esposo, com os filhos. Vamos curtir a vida, porque o Senhor nos deu a vida de presente. Então, Curtindo a Vida era bom demais. Estamos aqui celebrando, está vendo aí as experiências. A Cecília teve algumas, eu estou tendo as minhas. E a gente quer escutar um pouquinho a mensagem da Márcia, que está aí, mandando uma mensagem para a gente, para participar aqui do programa. Oi, gente. Bom poder estar aqui para falar um pouquinho sobre o espaço feminino, sobre a Boas Novas, os 25 anos de TV Boas Novas. Eu quero agradecer a Deus junto com vocês, por ter feito parte dessa história tão bonita, que Deus honrou a Boas Novas em estar escrevendo durante esses 25 anos. E também por poder estar aqui hoje, mesmo longe, fisicamente, mas perto, com a oração, com o coração. Eu louvo a Deus por poder ter participado de todos esses anos, desde 98, com o Espaço Feminino. E louvo a Deus por poder ter estado ao lado de pessoas tão maravilhosas, tanto da TV, quanto de telespectadores. E a experiência de ter estado no Espaço Feminino foi edificante, gratificante. E eu só tenho a louvar a Deus e a agradecer. Obrigada a todos que me ajudaram a poder estar no Espaço Feminino. Eu agradeço muito a Deus. Foi um ciclo que se fechou. Hoje a Luana, a Tereza estão aí, na direção do Espaço Feminino. Eu louvo a Deus por elas. Louvo a Deus porque um ciclo se fechou e eu continuo o meu ministério de outra forma. E eu só tenho a agradecer. Obrigada mesmo. Que Deus abençoe a todas. Beijo grande. Paz. Que maravilha. Que coisa delícia. Gostou de ouvir a voz dela porque eu assistia a Márcia. Exatamente. Jamais imaginei apresentar o programa. Eu era tão edificada pela vida dela. E aí, de repente, ter que ocupar essa cadeira aqui, pra mim foi um peso. Eu sei disso, amiga. É, pois é. A gente sabe como é que é. A gente sabe. Daqui a pouco a gente conta essa história desse peso. Vamos ver como é que foi que tudo começou. Então não sai daí. Deus abençoe. Vai fazer pra gente um pão italiano. E ele, quero saber de ti, qual é a experiência que ele te passa para o menino? A gente estávamos falando hoje sobre o aniversário de 25 anos, da Boas Naves, que vai ser amanhã. Como é que está? Já veio, participou algumas vezes aqui? Eu já participei uma vez, né? A primeira vez foi fácil? Como é que foi? Foi. A primeira vez foi um... Eu ensinei um pão de arroz. Sem glúten. É? É. Sem glúten, né? Bem saudável. Então as pessoas gostaram bastante. Acho legal isso, essa questão das receitas também, fitness, mais leves. O interessante é que casou bem com o programa, que eu lembro que era um programa sobre alimentação saudável, né? Alimentação saudável, vida saudável. Então acho que esse programa casou certinho. Já aconteceu ao contrário, foi difícil. O programa era sobre receita saudável e a gente teve aqui um bolinho de queijo frito. Nossa. Você acredita que os convidados vieram pra cá e não comeu, uma comeu só metade do bolinho e a outra não comeu porque ela tinha disciplina. É bom que anima a gente pra também ser disciplinado. Não, é, assim, o ideal é não comer tanto. É, mas provar um pouquinho, gente, tem que ser feliz, né? Vamos pro ingrediente, pro nossos ingredientes. Então aqui na tela, pra gente poder fazer esse pão italiano, receita. Os ingredientes são... Gente, os ingredientes são bem fáceis, de fácil acesso, né, a todos. É farinha de trigo, um quilo, 20 gramas de sal, 40 ml de leite, 10 gramas de açúcar, 12 gramas de fermento seco. Esse fermento é aquele fermento biológico, porque existem dois tipos de fermento, o biológico e o químico. Esse é aquele fermento para pão mesmo. Perfeito. E água, 600 ml de água. Tá bom, gente? Uma dica que eu dou é água sempre pra pães gelada. Por isso que eu deixei aqui na geladeira. Não está aqui na mesa. É, eu vou tirar na hora pra gente fazer a mistura. Mas antes de fazer esse pão, fala um pouquinho do teu trabalho, como é que você trabalha e também como é que a gente pode encontrar essas deliciosas receitas. Olha, eu trabalho, eu sou chefe de cozinha, atualmente eu estou ministrando aulas no Instituto Arcádio. Eu dou aula pra jovens, aprendizes e pessoas que queiram ser inseridas no mercado de trabalho. Então as pessoas nos procuram, né? E nós administramos oficinas. Tá dando lugar certo, porque vai ensinar aqui pra gente essa receita maravilhosa. Vamos lá, colocar literalmente a mão na massa, né? Isso. Então o primeiro ingrediente que a gente vai começar a trabalhar, gente, é a farinha de trigo. Aqui a farinha de trigo, ela já está peneirada. Por que eu gosto de peneirar? Porque geralmente na farinha de trigo vem alguns atritos, né? Algumas pedrinhas, uns gominhos. Então pra massa não agarrar, eu coloco ela sempre peneirada. Então aqui tem um quilo de farinha de trigo. Fica bem leve. Isso. Eu vou colocar primeiro os ingredientes secos. Vou colocar o fermento. Será que hoje eu aprendo a fazer pão? O açúcar, por que que eu coloco o açúcar primeiro? O açúcar, ele ajuda na fermentação, ajuda a agir o fermento. O processo químico, né? O processo químico do fermento. Perfeito. Tá? Vou colocar, aí sim eu coloco os ingredientes líquidos. Primeiro eu vou dar uma pequena misturada com a mão mesmo, tá gente? Não tenho medo de ser feliz. Vamos fazer aqui um pão italiano. É um dos pães mais tradicionais do mundo. Isso. E esse pão, ele é bom, porque ele combina com várias receitas. Pra quem gosta de fundir, quem gosta de comer um fundir, ele também é bom. Vou dar uma pequena misturada junto com o azeite. E ele é um pão mais... Rústico. É, rústico, mais firme. É, mais pesado, né? Ele não é tão leve quanto, por exemplo, um pão de forma ou um brioche. Então ele é um pãozinho mais pesadinho. Pra você ver uma entrada com ele. Isso. Colocar um presunto. Uma pastinha. Um de parma. Eu não vou colocar o sal agora, gente, porque o sal ele interrompe um pouco a nossa fermentação. Então eu vou deixar pra colocar por último. Vou colocar a nossa água. A água gelada. É. Pra ativar aqui a fermentação. Todos cuidados pra isso. Deixei aqui, ó. 600 ml de água, tá? Vou misturar uns poucos. Depois eu coloco... O restante. O restante. Vou passando a massa e ela vai dando ponto. Eu tô misturando aqui nesse bolo aqui, mas depois que ela pegar o ponto, eu vou passar pra bancada. Perfeito. Porque vai ter que sovar, né? Isso. E esse pão, gente, é... Assim, pra você que... Queira servir como uma entrada, como você falou, o ideal é você deixar ele esfriando em temperatura ambiente, tá? Tem muita gente, já ouvi relatos que as pessoas colocam pão em frente ao ventilador, isso não é o ideal. Eu desespero pra comer o pão. Tá. Muita vontade. Vou colocar mais um pouquinho. O pão, se ele ficar na temperatura ambiente e ele é aberto, ele vai secando, ele vai ficando mais durinho, né? Isso. Então, pra preservar esse pão, como é que a gente faz? A gente envolve ele num filme plástico, põe na geladeira, como é que é? Depois dele frio, você pode envolvê-lo num filme mesmo, num plástico filme. Pão, quando se coloca na geladeira, geralmente ele endurece. Então, existe, eu vou ensinar uma dica, assim, pra quem coloca na geladeira, uma dica pra quando for aquecê-lo, novamente. Eu tenho o hábito de colocar o pão, aquele pão que a gente compra pronto, agora eu vou começar a fazer o meu, né? Tô mais chique agora, prendendo o chefe. Mas eu coloco ele no saco, né? Que vem na geladeira, aí eu já vou lá pra torradeira. O ideal é eu borrifo um pouquinho de água antes de aquecê-lo. Aí ele dá um ainda mais... Mais uma crocânciazinha, né? Então pronto. É o que nós vamos fazer aqui depois, a gente já sabe. Então, gente, ó, vou colocar um pouquinho de farinha na bancada, pra não agarrar. Aqui, gente, ó, se vocês perceberem a massa, ó, ela já tá bem, ó... É, já tá bonita. Bem macia. E o ideal desse pão aqui, ó, é você sovar bastante ele. Uma dica que eu dou pra vocês sovarem é sempre a palma da mão, ó. Puxa com a ponta dos dedos. Empurra. Empurra. Ó. Aí você falou que se precisar de mais água, você acha que precisa, né? Não, essa receita aqui já foi. Já fechou a quantidade. Já fechou, ó. Então é sempre bom colocar, né? Vai colocando aos poucos, é. E tem esse cuidado. É. E o bom desse pão aqui também, com o azeite, ele dá um diferencial. Cheiro, gosto nele. É, sabor. Isso. A massa fica bem macia, gente. Não leva ovo e nem leite. Isso. É o que eu falei no começo do programa. É ideal pra quem tem intolerância à lactose. É um pãozinho que pode se comer sem medo. Pode servir pra todos os convidados. Todos os convidados. Então, gente, ó. O ideal é isso aqui. A massa não tá agarrando, ó. Claro que tem glúten, né? Então tem que ter grado. É, glúten tem. Diferente daquele primeiro pãozinho que eu fiz, sem glúten. Esse tem. Esse é com glúten. Tá, gente, ó. A massa tá aqui. Então. Só mais um pouquinho de farinha. Até o calor da mão ajuda, né? Ajuda. Nessa composição. Isso. E o calor da mão ajuda também na fermentação, né? Isso. Perfeito. Então, gente, ó. Nossa massa tá pronta. O ideal é ela descansar 30 minutos na geladeira ou, temperatura ambiente, uma hora. Na geladeira ela acelera um pouco o processo. Ela vai dar uma aquecidinha. Isso. Deixa ela bem tampadinha. Então aqui, ó. Uma mágica da televisão. Vou deixar aqui. Eu já trouxe... Uma geladinha. E fermentada. Fermentada. Faz toda a diferença. Esse é o segredo do pão. Tem que deixar fermentar. Isso. Aqui, ó. Nossa massa. Então ficou... Aqui tá untado? Como é que tá? Tá untado. Eu vou explicar aqui, pro telespectador, como eu fiz. Isso aqui é um tabuleiro normal que a gente encontra na nossa casa. Qual é o segredo aqui desse pão? Eu vou... Em vez de eu untar com azeite ou farinha ou manteiga, eu vou untar com farinha. Uhum. Então espalha bem. Espalha bem. Uma quantidade boa de farinha. Uma quantidade boa. Tá. Vou tirar ele daqui. Eu vou tirar daqui da forma pra mostrar novamente pra vocês. Ela tá aqui cheia de trigo? É. Por isso que fica assim, né? Isso. Depois que assa. Isso. Com o trigo bem soltinho. Uhum. Essa é a mesma quantidade que a gente fez? Uhum. Mesma receita. Mesma receita. Só que aqui ela fermentou e cresceu. Ficou mais, né? E ó, e ela tá lisa. Uhum. Então aqui, ó, eu vou abrir a nossa massa e vou enrolar novamente. Por que esse processo é importante? Porque tava tão bonito aqui, a vontade que era deixar aqui e colocar no forno. Explica pra gente. É, aqui é uma forma inglesa que eu usei pra fazer esse pão. Aqui eu vou fazer de uma outra maneira. Ah, então podia deixar aqui e ir pro forno. Podia deixar aqui. Direito da geladeira e colocar no forno. Exatamente. Eu só iria fazer o corte dele. Em cima, né? Em cima pra abrir o pão pra ele não ressecar. Tá. Aqui eu vou fazer uma outra forma. Ah, então não é igual a que a gente trouxe ali. Não. Mais uma opção. Mais uma opção. É algo a mais. Pra quem assistiu o programa até o final. Pronto. Então abriu a massa. Abri a massa, certo? Sem muito problema, sem muita regra. Isso. Gente, aqui ó, o diferencial que eu vou fazer aqui com vocês. Não vai na receita, mas assim é um toque do chefe. Eu coloco um pouquinho de alho, cru mesmo. Ah, é alho. Parece queijo. Alho. Aquele alho que você... Esse daí você cortou ou você espremeu? Cortadinho. Cortadinho. Mas pode ser o alho espremido também. Aham. Tá, ó. Coloquei o alho aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou enrolar. O alho é tudo de bom. Faz bem com a salvação. Detalhe. Eu vou começar a enrolá-lo. Pra pegar todas as camadinhas do alho. Uhum. Ó. E aqui ó, no final, essa minha dobra aqui ó. Uhum. Eu vou abrir por igual e vou passar pra cima do pão. Vou acertá-lo nas pontas. Vou pegar o nosso tabuleiro, nossa assadeira. E essa dobra vai pra baixo. E aqui eu vou dar uma forma nele. A forma que eu quiser. A forma que você colocava é que vai ficar, né? Isso. Perfeito. Aqui eu posso acertar de acordo com o tamanho. Chefe Leandro Kousa Kivic fazendo pra gente um pão italiano. E uma dica extra. Um pão com alho. Isso. É igual uma carinha de rocambole, né? É, mas ele vai... Então aqui, gente. Vai fazer os cortes? Eu vou fazer pequenos cortes. Para o assamento do pão. Por que que eu faço esses cortes? Isso aqui a gente chama de pestana, né? É que nem o pão francês, né? Pra ele criar aquela casquinha, né? E fica um desenho bonito, né? Fica. Dá um charme no pão. Isso. Esse a gente vai ver no final do programa pronto? Vai. Será que a gente consegue? Consegue. E esse aqui, ó, uma dicasinha que eu vou dar agora. Antes de ir pro forno, borrifar um pouquinho. Quem não tiver um borrifador, pinga um pouquinho de água nas pestanas do pão, ó. Aumedecer, então. Isso. O pão. E esse aqui é o segredo daquela crocância do pão. Quanto tempo é pro forno, chefe? Mais ou menos 20 minutinhos, tá, gente? Rápido. Isso. Ah? O restante da farinha eu vou colocar aqui em cima. 180 graus? A 200 graus, gente. 200. Já pré-aquecido? Pré-aquecido. Passa todas as dicas, gente. Tô pegando aqui porque eu quero fazer em casa. Eu sou dessas. Não deixe passar uma, né? Já que o chefe tá aqui, a gente tem que aproveitar. Com certeza. Pra não errar, que depois fica frustrado. Nunca mais faz pão. Então, ó. Vamos levar ao forno. Será que não deu? Tô grande? É grande. Vou botar numa assadeira menor. Então o chefe vai trocar a assadeira pra gente. Tem que ver isso, gente. Tem que ter esse cuidado mesmo. É só um pouquinho o maior o tamanho. É, mas... Mas acabou. A gente vai trocar aqui rapidinho. Vou ter que dividir em dois, tá, gente? Deixa aqui. Pra não perder o calor. E esse pão também é a mesma coisa. A gente pode guardar na geladeira. Ótimo. E fora da geladeira, dura quanto tempo? Ideal, gente. São três dias de consumo. Tá. Tá? Pronto. Simples assim. É bom que acontecem as entrevistas e a gente pode mostrar pra você a solução. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos provar o pão. Temos bate-papo. Então não sai daí. O programa de hoje tá super especial. Porque nós estamos falando do próprio espaço feminino. Tô aqui também pra abrir esse momento, né? Dos desafios que nós temos aqui pra gravar o programa. Que é justamente os looks. Porque eu usar roupa. Uma roupa. Pra cada programa desafio. E esse eu enfrentei. Eu fiquei um período usando o meu guarda-roupa. Eu não sabia mais o que combinar pra fazer diferente. E eu fiquei orando. Eu falei, Senhor, coloca a parceira pra me ajudar. E encontrei a parceira abençoada. Parceiras abençoadas, né? Eu tô aqui vestindo esse terninho pink. Graças a Teodora Veste, gente. Eles fizeram... Ela faz, né? Por encomenda. Então você faz o tamanhinho e o ajuste certinho do que você... Do seu corpo. Isso é maravilhoso. Você vestir aquela roupa que veste direitinho. Ela fez essa com esse botão. Essa manguinha branca aqui, virada. Super confortável. Ele tem um tecido que estica. Fica muito bom no corpo. E eu combinei com essa blusa branca. Essa calça a gente vai ficar com a carinha mais moderna. E tô usando também as nossas semi-joias lindas de pedraria aqui, ó. Olha que lindo esse anel. Prata. Porque o prata, ele dá essa carinha mais moderna, né? Dá fairu e semi-joias. E combinando aqui, ó, com esse colar, com as pedras também. E o brinco que tem as pedras e aqui umas pedrinhas rosas. Obrigada, parceiras, por fazerem. Eu sempre falo. Esse programa comigo. Teodora Veste e Fairuz. Deus abençoe vocês. Então é só entrar lá no Instagram deles, que tem toda a foto dos looks. Estiloana. É muito difícil com esse corpinho, com essa postura de princesa da Inglaterra. Então acredita que a Lu, que é a detentora Veste, ela tem o mesmo corpo que eu. Ela tem, ela fala assim, é que fácil fazer, porque eu faço no meu corpo e dá tudo certinho. Mas amiga de casa, elas fazem pra gente também. Não desanima. Não desanima o que elas fazem pro nosso corpinho também, né? E o desafio são os meus dedos, porque eu tenho uma mão grande e os anéis tem que ser o número 19. E o meu também, o número 19 também. Esse é o desafio, mas ó. Nós já temos uma coisa em comum. Tem o tamanho do anel. O meu corpo não é que é em comum, mas o tamanho do anel é. Conta pra mim, como é que começou a tua participação aqui? Que você primeiro veio como convidada, mas aí, pra apresentar, me conta com tua experiência. Jesus da Glória. Porque é diferente. Deve que descer na terra. Viu a bater papo, é diferente de apresentar. Não. Até porque o espaço, eu vi o espaço nascer, mas eu era redatora, roteirista do espaço anos atrás. Aí saí do espaço, fazendo roteiro de outros programas, eu fui apresentar o meu próprio programa, que era o Jornalismo Revista, o TDB. Depois fui pro Tudo Mais. Aí saí da casa. O ciclo se fechou. Mas eu tinha uma experiência, né? Sim. Quando a Celeste Câmara, que é a mãe desse evento, me convidou pra substituir a Márcia nas férias, eu digo, ah, não. Ah, não. Pê, pá, 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 peraí. Eu substituí Márcia com esse jeito todo extravagante. Porque quem vinha de um programa como TDB e tudo mais, que eu andava de patins, eu tomava tombo, eu subia em árvore, eu fazia eventos. Então, não era... O conceito era completamente diferente. Eu digo, não, Celeste, não vai dar certo. E eu também já tô fora da televisão, já tem alguns anos, tô destrenada. Ela falou assim pra mim, com aquele jeito de lady dela. Querida, é como andar de bicicleta. Então tá, desafio aceito. Mas, quando eu cheguei aqui pra gravar, ela disse, vamos fazer um piloto então. Tá. Paulo Leonel. Céssima Eia. Tá, tudo bem. Aquele jeitão do Paulo Leonel, né? Eu disse, Paulo Leonel, tô nervosa. Vamos fazer o quê? Céssima Eia, não. Eu digo, não, Paulo Leonel, pelo amor de Jesus, me dirige. Aí o Paulo, gentilmente, generosamente, saiu do suíter e falou assim, faz o seguinte, eu serei o seu entrevistado. Não tinha ninguém aqui, eu só você. Não tinha ninguém, porque era um piloto, né? Então, Paulo, eu vou ser o seu entrevistado. E eu disse, mas eu não preparei nada pensando em você. Então é agora, o teste começa agora, o desafio é agora. É porque é assim, a gente faz, deixa acontecer. E o Paulo sentou aqui e nós começamos a conversar, a desenvolver o programa. A Dani ficou no suíter dirigindo e o Paulo foi me deixando à vontade, foi dando os toques, ó, daqui, as câmeras, né? As mudanças. Porque eu fazia na rua, era do meu jeito. É porque as pessoas que estão em casa não estão vendo, mas tem toda a produção. Tem toda uma estrutura aqui. São três, quatro câmeras aqui e o que é interessante é que a produção todo o tempo está fazendo para a gente, no caso hoje é a Osana, é chamar vídeo, faltam três minutos, faltam um tempinho. Esse é o desafio. Vai mostrar? Três minutos? É, tá aqui, ó, tem que mostrar. E a Flávia, ficava assim com a plaquinha? É, plaquinha. Estourou, 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 estourou. E tá aí, ó, chama break. Exatamente. Então o Paulo foi assim, ótimo, porque ele me deu um suporte muito grande no piloto. No dia de gravar, eu disse, meu Deus, eu estava tão nervosa, tão nervosa, parecia que eu nunca tinha feito televisão. Aí eu disse, peraí, vou tomar um calmante. É porque tudo o que é novo? Cheguei aqui assim, eu cheguei Luana. Me assusta. E eu cheguei Luana. Céssia, tudo bem, gente? Cicília Bahia não está bem, não. Mal sabendo que eu já tinha tomado maracujina. Travada. Já, já. Não, estava assim, light, porque eu disse, vou tomar um calmante, porque eu estava nervosa. Porque é gravado como ao vivo. O povo acha em casa que tem corte, a gente para, bebe água, tomar café. Não, é gravado como se fosse ao vivo. Se errar, começa de novo. Não, não tem nada disso, não. É o Paulo, se eu errar. É contínuo. Ele disse, se você errar, você vai continuar. Do erro, você dá seu jeito certo e vai. Já aconteceu aqui, de convidados chegaram assim, e ela travou, gaguejou, não sei o que foi que aconteceu. E ela falou assim, mas eu posso começar de novo? Eu falei, não, imagina, continue falando. E aí eu puxei outra sentada. Nós estamos em casa, né? O espaço é assim. Mas, para mim, foi um desafio. Porque eu tive que mudar um outro conceito de apresentação, uma outra postura de apresentadora. Eu esqueci de ser interessante, porque você não pode esperar a Marcia apresentando quando a Cecília está apresentando. Exatamente. Não pode esperar a Luana apresentando, a Tereza apresentar como a Luana. São estilos diferentes. Somos únicos. Não é melhor nem pior. Nós somos diferentes. E cada uma de nós tem um jeito próprio de apresentar o programa. Essa mistura do espaço faz essa leveza para as pessoas se identificarem, né? Exatamente. Eu também vou ser por esse desafio, Cecília. Ah, é? Conte. Fiz aqui. Vamos trocar agora. Eu agora sou apresentadora e a convidada. Daqui a pouco eu falo. Enquanto isso, a gente vai passar primeiramente um trecho. Na verdade, é uma mensagem da... Cadê? Deixa eu ver. Da Adriana Torre. Ah, minha amiga Torre. E temos também conosco Ivana Portela, psicóloga. Agora, meninas, nessa correria do dia a dia, é possível a gente se organizar? Sem dúvida, né, meninas? Acho que todas nós aqui partilhamos da mesma opinião. Sem dúvida nenhuma, é possível e é extremamente importante que isso seja feito. Se você não tiver o conhecimento de como agir em cada uma dessas situações, você vai virar escravo. É porque assim, a revista... Você fica escravo da ditadura da moda, que é... E nem é a moda, né? Não é nem a moda, é a questão da mídia, do consumo desenfreado. N fatores, não vamos entrar em detalhes aqui agora. Estamos aqui com a Juliana para a gente poder aprender a fazer origami. E nós vamos começar a fazer uma tulipa e eu vou me aventurar a fazer junto com ela. Vamos? Vamos, Juliana. Aproveitar o ar da primavera. Qual papel que você quer? Qual corzinha? É uma cor só? Uma cor só. Vamos pegar esse. Esse é o verde. Amarelo. Esse foi o trecho dela apresentando. Gente, que saudade da tose. Eu não sei dizer o período que ela apresentou, mas participou aqui. Participou. Foi uma bênção. E a gente também tem aqui a mensagem dela. Vamos ouvir a mensagem dela, porque eu estou a saudade. Olá, meninas. Diretamente daqui de Dallas para o Espaço Feminino. Aprovo é o Senhor nos trazer para essa terra aqui por conta do nosso ministério, daquilo que Deus quer fazer através de nós. Mas estou extremamente honrada de poder gravar esse vídeo para o Espaço Feminino. No ano de 2014, eu apresentei o programa Espaço Feminino junto com a pastora Márcia Costa, que experiência fantástica. A gente conhece milhares de pessoas que nos assistem e que se relacionam conosco através da telinha. E foi uma experiência muito, muito, muito gratificante. Eu quero desejar a vocês um sucesso maravilhoso, que vocês prosperem com o Ministério do Espaço Feminino, porque eu sei, eu sou testemunha viva do quanto esse programa ajuda as mulheres. Um beijo grande para você, Luana, para você, Tereza, e que vocês possam sempre, 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 sempre continuar com esse programa. Um beijo grande no coração. Tchau! Tá aí a Adriana falando, a voz dela é tão gostosa também. E a Tose tocou num ponto fundamental, a missão do espaço. É, verdade. Porque o feedback que a gente recebe, mulheres que às vezes estavam à beira de um suicídio, de separação, de divórcios, de perdas, e a gente saber que após ela ouvir uma mensagem, assistir o programa, Deus foi lá e resgatou, trouxe, mudou a história daquela mulher, não tem salário no mundo, né, Luana, que pague isso. É uma missão, é um desafio, estamos aqui chamadas por Deus. Daqui a pouco a gente volta com mais Espaço Feminino. Não sai daí! Vamos ver agora um trecho do programa da Cecília, alguns trechos, né? Elas olham pra gente como espelho e quando nasce, a gente olha e recebe a notícia, ai, é uma menina. Pensa logo que tem uma bonequinha pra brincar. É. Não é? Mas aí depois que elas crescem, a coisa muda um pouquinho de vigor, né? Muda bastante. Por um lado, a tecnologia, ela distanciou as pessoas, as relações, né, Mariana? Mas por outro, ela também não aproximou? Com certeza, sim. Minha família, por exemplo, é de São Paulo. Então, meus avós estão todos em São Paulo. Eu fui ensinar minha avó a mexer no Skype. Ai! Então, quando ela tá com saudade, ela vai e me liga. A gente vai, conversa, ela me vê, eu vejo ela. Eu não gosto de me ver, né? Eu não gosto de me ver, porque eu sou exigente e eu faço umas coisas que depois eu fico, meu Deus, me debruçava na bancada. Mas não é bom a gente se ver pra gente poder corrigir aqueles, sabe? É, eu que eu não vou me corrigir, depois eu vou fazer pior, vou ficar com a consciência mais pesada, então eu não quero nem me ver. Mas foi um momento maravilhoso, foi ótimo, agradeço a Deus a oportunidade. É muito boa, é divertida, leve, né? Não, é bom. Foi uma oportunidade nova que Deus me deu, eu agradeço a Celeste, a Faluña Nel. E quanto a gente aprende a falar com as pessoas? Como a gente aprende? São tantos temas variados. Eu aprendo tanto que tem uma receita até hoje, cabule de vegetais, que eu aprendi fazendo aqui, que eu até hoje faço lá em casa. Eu depois vou perguntar pra gente uma coisa. Espera aí, primeiro a gente vai ver um trecho dos programas da Tereza. Que prazer saber que você ligou a sua televisão, me deixou sentar aí no sofá com você pra bater esse papo e prazer maior ainda é chamar você pra sentar aqui com a gente e conversar. Eu sou Tereza Gomes. Tema bom? Tema excelente. Não gostam de falar muito, né? Não, nem um pouquinho. Também tenho Natasha Menezes, que é psicóloga, seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez? Mais uma vez. Já tá em casa então, né? Retornando à casa. Como a gente já falou muitas vezes aqui, que antes música cristã só na igreja, né? E hoje a gente tá vendo que tá abrindo um pouquinho mais esse lixo. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu concordo com vocês. A que vocês atribuem isso? Eu acho que é uma das cantoras que começou em outros programas de televisão a levar. Eu tinha pelo menos 13 anos. Eu assistia a Lini Barros cantando em programas de televisão. A gente tá tentando lembrar aqui o programa que a Tereza apresentava. Quando ela começou aqui na TV, porque ela era adolescente. Eu tô tentando puxar da memória. Ela fez o programa sobre gravidez, né? No período que ela tava esperando a rotinha. E eu gosto desse jeito descontraído dela também. Todos os crentes da maternidade. E ela é assim, né? Jovens. Jona, assim, bem relaxada. E ela deixou uma mensagem aqui pra gente. Bem, fazer o espaço feminino, além de ser uma grande honra e prazer, porque eu represento você, mulher que assiste aí em casa, é uma responsabilidade muito grande e muito intensa. Eu não sei se você em casa sabe, mas eu moro em Belém do Pará. A Luana mora em São José dos Campos. E de épocas em épocas a gente vai até o Rio de Janeiro, na Boas Novas, e grava aí dois meses de espaço feminino em uma semana. E é bem intenso, é bem trabalhoso, mas também é sempre uma semana de muito aprendizado, de muita coisa legal, porque a gente faz tudo pra você que está em casa aí. Com muito amor e, claro, querendo que tenha a sua cara mulher que está aí em casa. Você está vendo aí a chuvinha? Eu estou em Belém do Pará, onde eu moro, fazendo esse vídeo pra você que está assistindo do jeito que todo parainse sabe, né? Na chuvinha da tarde. Então tem sido um grande prazer poder fazer parte da família Boas Novas, doando a minha vida e a minha capacidade e o dom que Deus me deu pra representar você, mulher do espaço feminino. E nesses 25 anos eu gostaria de parabenizar a Boas Novas, mas também você que está assistindo, porque se a Boas Novas está no ar transmitindo Jesus há 25 anos, é porque você em casa assiste, participa e continua fazendo com que esse sonho esteja no ar. Está bem madura, né? Porque ela apresentava o hiperativo e era um programa para o adolescente. Ela estava numa época de adolescência ainda e agora já vê ela assim tão madura. E esse é o desafio interessante que ela falou, porque ela vem, ela já veio de todo mês aqui, uma vez no mês ela vinha e gravava programas, uma quantidade aí, uns 14 programas. E agora ela vem de dois, duas vezes e grava 20 programas em uma semana. Nossa, é uma maratona. Eu venho toda semana e gravo 4, 5 programas e é uma maratona, mas a gente fala isso não para mostrar o que é peso, mas só para dizer que como é importante, é uma missão, é um chamado e nós damos realmente a nossa vida, porque a gente deixa o nosso marido, deixa a nossa casa, deixa os nossos filhos. E com alegria, com prazer de saber que não é em vão, porque estamos aqui, porque é um chamado, tem um propósito para abençoar a sua vida, porque isso tudo aqui, pessoas, o chefe está aqui, os câmeras, a produção, tem o diretor Paulo lá atrás, Cecília está aqui, todas essas mulheres estiveram aqui para dizer que Deus te ama, né? Que Ele quer te presentear, te abençoar com coisas novas, mostrar que você pode fazer coisas diferentes e que Ele te abençoe e que Ele te guarde em todo o tempo. Tem nos guardado, né? Amém, tem guardado mesmo. Deus é bom. Eu quero aproveitar, Luana, agradecer a vocês, agradecer a casa, Celeste, Paulo Leonel pelo convite e que venham mais 25 anos, mais apresentadoras, e parabenizar vocês pela iniciativa, porque isso é o resgate da história. Vocês estão nos permitindo contar, relembrar a história e celebrar, porque quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E a Boas Novas sabe de onde veio e sabe exatamente para onde ela caminha e para onde ela vai, que vem muitos mais, 25, 25 anos para propagar as Boas Novas de Jesus. Sim, eu já me sinto em casa, já estou mais leve, os primeiros dias foi difícil, mas estamos aqui. Mas parabéns, você está muito bem. Obrigada! Isso já me deixa, vindo de você já me deixa ainda mais tranquila. Olha só! Então vamos provar o pão italiano? Você corta para a gente, chefe? O nosso ainda está aqui assando, né? Dá para mostrar ele aqui assando para a gente? Só para mostrar, pode abrir um pouquinho aqui para mostrar como é que está o processo? Pode. Está aqui, já cresceu, uau! Ele vai ficar mais douradinho. Isso. Mostra aqui para a gente. Agora o cheiro, hein, Luana? É, o cheirinho de alho. Cheirinho de pum! Esse eu vou provar depois dos bastidores. No outro programa você conta. E é o desafio também, né? Dividir o que foi feito na cozinha. Nossa! Está todo mundo querendo sempre as nossas receitas. E a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua participação. Continue aqui na Boas Novas. Obrigada, Cecília, pela sua participação. Foi uma bênção. Pode contar que eu venho sempre. Um beijo para todas as nossas queridas, que também apresentaram aqui, a Márcia, a Adriana, a Tereza. E vamos que vamos, comendo pão. Obrigada, chef. Deus te abençoe. Continue aqui. Paz! 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 Legenda por Sônia Ruberti